Música Fala é nação, hoje é dia 21, dia de Flamengo é greve. Fala é nação, hoje é dia 21, dia de Flamengo é greve. Fala é nação, hoje é dia 21, dia de Flamengo é greve. Fala é nação, hoje é dia 21, dia de Flamengo é greve. Fala é nação, hoje é dia 21, dia de Flamengo é greve. Fala é nação. Fala é nação, hoje é dia 21, dia de Flamengo é greve. Fala é nação, hoje é dia 21, dia de Flamengo é greve. Fala é nação, hoje é dia 21, dia de Flamengo é greve. Fala é nação, hoje é dia 21, dia de Flamengo é greve. Fala é nação, hoje é dia 21, dia de Flamengo é greve. Fala é nação, hoje é dia 21, dia de Flamengo é greve. Fala é nação, hoje é dia 21, dia de Flamengo é greve. Fala é nação, hoje é dia 21, dia de Flamengo é greve. Fala é nação, hoje é dia 21, dia de Flamengo é greve. Fala é nação, hoje é dia 21, dia de Flamengo é greve. Fala é nação, hoje é dia 21, dia de Flamengo é greve. Fala é nação, hoje é dia 21, dia de Flamengo é greve. Intervalo, gente, segue 0 a 0, o Flamengo ataca o jogo inteiro e não consegue finalizar decente em uma bola, sério, o que vai acontecer? Quem não faz, toma, mas vamos embora para o deserto, esses três pontos ganham, o jogo do Palmeiras vai ainda estar 0 a 0. O Flamengo! O Flamengo! Música Amém. 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 Fim de jogo, gente. 2 a 0, mas Palmeiras ganhou. Então... Seguimos nisso, Flamengo podia ter acordado antes do campeonato, né? Vai fazer o quê? Vamos embora, quer mais jogos pela frente. E bancada foda! Sou apaixonada pela minha torcida, gente, me desculpa! Mas eu gosto muito disso aqui. Estádio lotado, calor Mas é fora do normal Se você ainda não viveu isso, vem viver um dia Porque é muito bom Tá? Mas se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Um beijo, saudações rubro-negras E calma, calma aí, por último Amanhã tem basquete de Onessa Arena E tem final de futebol familiar no sábado No Moça Bonita, 3 horas de graça Vambora apanhar as garotas, agora mesmo Um beijo, saudações rubro-negras